Durante o vestibular, a gente sabe que Santa Maria é uma cidade que recebe pessoas de vários lugares e muita gente, pessoas que nunca vieram a Santa Maria e não conhecem a universidade. É por isso que existe a SAVES, que é o Serviço de Apoio ao Vestibulando. Eu estou aqui com a Ângela, que é integrante da Copervis e está aqui na SAVES de plantão, esclarecendo as dúvidas do pessoal. Então, Ângela, o que o pessoal tem mais dificuldade quando chega aqui? Já estão procurando o local de prova, estão chegando já, vem reto procurar gente para perguntar o local de prova, banheiros, lancherias, perguntas do primeiro dia, né? E como é que está sendo assim para ti estar aqui, podendo prestar esse serviço, ajudar as pessoas que chegam? É sempre bom, né? Todo ano a gente está aqui, a gente esteve aqui ontem, já teve alguns pais procurando o campus, sempre é muito bom orientá-los, né? Tem gente que esteve aqui de manhã, agora há pouco, que é o local de prova lá no centro. Mas ainda deu tempo de voltar para o centro, né? E como é que está o movimento assim? O pessoal procura bastante? Bem procurado, desde ontem. Procura bem grande. É válido, bem válido, sabe? Ângela, então qual é a importância disso, né? Tu acha que está ajudando as pessoas, então, a se localizarem? Muito grande. Tem gente que chega que não sabe nem o local, nem o prédio, não localizou ainda o seu prédio. Tem gente que chega para procurar a gente, para procurar o local com a gente. Tá bom, então, Ângela. Muito obrigada, bom trabalho. Nada, obrigada. É isso aí, então. A SAVES, ela fica aqui em frente ao prédio 13, que é a sede do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Quem tiver qualquer dúvida sobre horário de prova, local de prova, qualquer informação sobre o vestibular, pode procurar aqui a tenda deles. Vitória Londero para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.